Fala rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo aí, quero falar pra vocês aí que... Vou explicar um pouquinho do vídeo que vocês vão ver agora. Eu estava participando da gravação do vídeo do Old Bob. O canal dele tá aí na descrição. Ele me autorizou a gravar a minha visão aqui e postar no canal, beleza? Então, se você quiser ver a versão dele, o link aí vai estar na descrição. Nós fizemos uma operação aqui nessa favela. E o vídeo ficou muito top, cara. Então eu peço a vocês aí pra deixar o like aí no vídeo. Vou tentar uma meta de 300 likes nesse vídeo, cara. Eu sei que vocês vão conseguir fazer isso aí. Eu tô vendo que vocês estão vendo os vídeos aí, mas estão esquecendo de dar o like, cara, beleza? Então já deixa o dedão no like aí antes de começar. E... é isso aí. Um bom vídeo pra todo mundo aí. Falou! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob. Sejam todos bem-vindos aí pra mais um vídeo de GTA V Vida Policial Online aqui no canal, demorou? Quem tá chegando agora, galera, não esquece. Ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum conteúdo, demorou? Compartilha o vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Vou deixar na descrição da live aí, galera, o canal do pessoal que tá me ajudando aqui, tá? Passa lá no canal da galera. Vai no último vídeo do pessoal e coloca lá Vim pelo Old Bob, demorou? É... o que que acontece? Não tô fazendo mais live no YouTube, demorou, galera? Então quem quiser acompanhar a live Vida Policial, lá no Five Reborn, a gente tá jogando vários jogos com a rapaziada aqui, ó. Quem quiser acompanhar, o link vai tá lá embaixo, lá na Twitch TV, demorou? Vá lá, dá um follow na Twitch, eu não faço mais live no YouTube, pessoal, demorou? Então, conto com todos vocês, vão lá na Twitch, se inscreve lá, fechou? O que que a gente vai fazer? A gente vai começar hoje o patrulhamento com as nossas motos do giro aqui, tá? Vocês gostaram bastante do episódio passado aí, a gente já tá com quase 90 mil visualizações no vídeo aí, então eu tenho a agradecer a todos vocês, muito obrigado pelas visualizações, obrigado pelo like. A gente vai comigo, quem vai participar do vídeo aqui hoje é o soldado Stronda e o soldado Piauí tá comigo aqui, demorou? Manda um salve aí, pessoal. Salve, salve. Aos dois soldados aqui, a gente vai começar o nosso patrulhamento, pessoal, o que a gente vai tá fazendo hoje? A gente vai tá fazendo um patrulhamento aqui na favela, aqui próximo ao batalhão da rota, é... Vai tá tentando inibir aí o tráfico de drogas, tentando procurar pessoas por agir da justiça, inibir o tráfico aqui na região, e lembrando, pessoal, que esses dois veículos que tão aqui no fundo, é... Eu vou tá trazendo pra vocês no próximo vídeo, vou tentar gravar com o pessoal aí, que vai tá fazendo uma invasão na favela, e eu vou tá trazendo aquele veículo ali atrás pra vocês, demorou? Então, deixa no comentário se vocês querem aquele veículo no próximo episódio, que eu vou trazer pra vocês, demorou? Então, vamos lá, estão prontos aí, pessoal? Bora, pronto. Bora. Bora, vamos patrulhar, vamos trabalhar e vamos prender vagabundo hoje. Passar o rádio pro Popom aqui. Ô, QAP, Popom, unidade de giro iniciando o patrulhamento, QAP, QRB total da rede, QSL? QSL, unidade de giro, bom patrulhamento. QSL. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar nosso patrulhamento, então, eu vou voltar pra casa inteiro hoje, hein? Bora, bora, bora. Tô descendo essa avenida aqui na frente, aqui, ó. O cara foi atropelado ali atrás, hein? Pode quebrar a esquerda aí, pessoal. A Avenida da Savera aqui, mano. Tentar descer lá na frente, pessoal. Vamos pegar aquela avenida principal lá, a gente tem um barco. Vai na frente. Aí, pessoal, estamos chegando aqui, ó. Vamos quebra a esquerda aqui, vem aqui. Quebra a esquerda aqui, ó. Já vai ficar de QAP total aí, ó. Vamos de uma vez, o que que aconteceu aqui nessa biela aqui. Deixa eu ligar, tá ligado. E aí, vamos estacionar os motocicletos aqui. Ó, Focus, Focus, Focus. Opa, opa. Já viram a nossa presença aí, ó. Ó, tem um cara lá em cima lá, ó. Ó, ó, ó. Vira o jeito aqui, ó. Já vira o jeito, ó. Tem um cara lá em cima do moço. Os caras estão avisando já, já estão avisando, hein? Os caras estão ali, os caras estão ali. Estão em cima, eles estão em cima, estão em cima. Aham, estão ali, estão ali. Cuidado aí, dá cover, dá cover. Vou passar pro Copom aqui, que a gente foi... Encontrou com o pessoal aqui. Ô, Copom, solicito o reforço do helicóptero Águia. Aqui na região, na favela, aqui. A gente foi encurralado aqui. Solicito o reforço, que é CL? Que é CL, unidade. Logo é o que eu estou indo, que é trabalho de formato, que é CL? Que é CL? Vamos avançar, vamos avançar, pessoal. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, eu subiço. Ó, tomo cuidado lá em cima, tomo cuidado. Tá atrás da moita ali, eu acho, hein? Ó lá, pulou pra casa, pulou pra casa. Faz o seguinte, pega sua moto, tenta... Tem dois, tem dois, tem dois. Cachando, cachando. Ó, o helicóptero Águia, acho que tá saindo, cortei o telefone do helicóptero Águia, hein? Tem dois ali, tem dois ali. Vai subir no meio, vai subir no meio. O cara já tá vendo a gente, dá cover aí, ele tá lá em cima, ó. Ó, ó. Ó, vai na casa. Cadê o Águia pra dar um suporte pra nós? Eu chamei o Águia, hein? Bora, vambora, vamos tentar subir, vamos tentar subir, vai. Bora, bora, bora. Ó, ó, ó. Olha um pouquinho, pouquinho. Boa, 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 segue os caras, segue os caras. Deixa o meu helicóptero Trag me pôs. Ó, vi um pulando, um pulou, um pulou, um pulou. Bora, 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 vai subindo, vai subindo. Ó, eu vi um pulando ali, hein? Ó, os dois pularam, os dois pularam. Os dois pularam, pularam. Corre, corre, corre. Pega o corpo, pega o corpo, pega o corpo. Ó, tem um aqui, tem um aqui. Polícia tá chegando, tô escutando reforço aí, ó. Baza, 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 agertivo. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Polícia tá indo embora. Será que eu tô dando curva? Se quiser passar, pode ir. Bora, cara, tô chegando, aguenta aí, aguenta aí. Avança, avança. Ó, tá lá na frente, eu vi lá na frente, eu vi lá na frente, ó. Ó, só tem uma moto ungido aqui, ó. Tem uma moto aqui, ó. Demorou, demorou. Ó, só lá na frente, mano. Cuidado aí, soldado. Não tenho visão mais não, hein. Será que eles subiram em algum lugar? Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Vai. Eles vão ficar sem munição aqui, mano. Bora, 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 bora. Ó, o cara me acertou, tomei tiro. Ó, o aga, o aga, o aga chegou. Ó, o aga, o aga. O aga tá dando um suporte. Ali, ali, eles entraram ali, hein. Tem uma casinha ali. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Cadê o outro, cadê o outro? Levanta a mão também, vai. Levanta a mão, fica paradinho. Fica paradinho. Bora, 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 bora. Tá tudo aí, vai, vai, vai. Os dois saem da só e solta a arma, solta a arma. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Porra, manhã. Pode subir, pode subir. Bora, bora, bora. Pode vir pra cá os dois. Vem, 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 vem. Bora, bora. Vocês estão chulos, rapaz. Sobe aqui logo. Tá feito do que, mano? Bora, rapaz. Bota aí, bota a cara na parede aí, vai. Bora, 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 bora. Ó o soldado aí, vai, os dois ali. Vai, 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 vai. Bota a cara na parede aí, rapaz. Fica paradinho, vai, vai. Eu tô vagabundo, rapaz. Vai, pode dar um baculete nos dois aí. Dá um baculete aí, você tá com arma ou droga aí. Abre as pernas aí, cidadão. Abre as pernas. Volta o lado. Tá sangrando aqui, senhor. Deixa eu sangrar. Tá limpo esse aqui, senhor. Pô, tá bem em casa, hein. Ô, Nicol Traga, obrigado pelo suporte. A gente já conseguiu prender os dois aqui. Eu solicito o transporte pra estar vindo buscar os dois meliantes aqui. Quer ser ele? Conselho, a unidade de transporte é o que eu tenho que levar o futuro. PSL. E aí, como é que tá os dois, hein? Pegou arma dos dois? Pegou aqui, ó. Os dois aqui tá. Tem uma pedrinha aqui no bolso desse aqui, ó. Esse aqui gosta. Ô, senhor, tava em casa ali, senhor. Então, o senhor é um traficante da região, então. Pô, mané, me deu-se custar a Ayashiro, caralho. E esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Pô, nem te conheço. Ele me conhece, mano. Ô, capitão, esse aqui parece que tá levando um... Pijolinho aqui nas calças, assim, ó. Ô, cidadão de branco. Cidadão de branco. É, só da verde. Ô, senhor, sou inocente. Tava em casa ali, senhor. Cidadão de branco, me passa sua identidade, pelo favor. Abaixa sua mão, pega sua identidade. Fica de olho aí, ó. Fica de olho aí nesse... Deixa eu ver aqui qual anambulso, ó. Guarda-roupa aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Beleza, já peguei já. Pode virar pra parede aí. Deixa eu checar aqui o nome do cidadão. Porra, mané, não fode. Jeremias da Silva? Jeremias da Silva, senhor de jaqueta branca. É isso mesmo? É isso aí mesmo, senhor. O senhor tem 32 anos. O nosso... Isso aí, senhor. Nosso policial aqui achou uma pedra de crack no seu bolso. O senhor é usuário ou é traficante da região, cara? Não, não usa isso aí, não. O senhor não usa isso, não? O que que tá fazendo no seu bolso? Você roubou a calça de alguém? Não, acho que tava aí, mas não sei disso aí, não. Ah, então o senhor não sabe que tinha uma pedra no seu bolso, não. Beleza, então. Toma aqui sua identidade de volta aí. Pode ficar com a mão pra cima de novo, aí. Obrigado, é isso aí. E aí, cidadão, tranquilo? Pode virar pra mim aqui. Viro não tá, né, senhor? Vira pra mim. Ó, gemo de branca aí. Pode algemar o de branco. Pode algemar o de branco. Vãozinho, não pode deixar caladinho aqui, o de branco. Vãozinho, você já era, sua casa caiu, vai. Só tava com uma pedrinha, né, cidadão. Pode algemar ele aí. Aí, soldado, pode algemar esse nó aí, mano. Beleza, algemar o cara aqui. Vãozinho, não fiz nada, isso aí engana isso aí. É, vou pedir pro senhor abaixar a mão. Tem como o senhor abaixar a mão pra poder algemar, né? Algemar direitinho. Boa, boa. Não tem como, né. Pode algemar o troglodinho aqui, ó. Desculpa aí, porque, como eu falei, é o sol, né. O sol tá muito quente. Beleza, o cara já... Isso tá dispensado por hoje, hein. Beleza. Ó, o cara desalgemou ele. Ó, meu irmão, que pulso é esse, cara? Você consegue desalgemar assim e faz assim, velho? Ah, esse algema aí tá fraco, esse algema aí. Algema esse vermelho aí. Fica paradinho aí, meu irmão. Se tirar de novo, vai tomar coronhão na cabeça. E o senhor? E isso, senhor. Capitão, dá uma olhada aqui nessa calça dele. Será que não é na penitenciária, não, cara? Pois é, mano. Chega a documentação desse cara aí. Esse cara, eu acho que ele acabou de sair da cadeia, mano. Ó, cidadão, passa o documento aí. Baixa essa mão. E me dá o documento aí. Documento em papel, beleza? Vira pra frente aí, o guarda-roupa. Vira pra frente aí, sua boca tá na nuca agora? Porra, mané. Passa a identidade. Não tem nada a falar não, entendeu? Isso aí, então fica quietinho aí. Deixa eu ver aqui o nome do senhor. Olha aí, senhor aí. A Damasteu da Silva, é isso mesmo? A Damasteu da Silva. A Damasteu da Silva, vou checar aqui no copom aqui. Ô, quer apê, copom? Quer apê, tu com a Silva? Checa pra mim, é a Damasteu da Silva, quer S.L? S.L, só pra ver, quer S.L. Pera aí, só da Silva. Segue. O suspeito aí tem... Ele tem 157 aí, artigo também 33, artigo 14 aí. Artigo de receptação, tráfico de drogas. Não tem de nada. Grupo. E... Rapaz, aqui tá complicado, tá grande a lista do rapaz aí, ó. De verdade. E o suspeito se encontra com a coragem da polícia, S.L. S.L., copom, tá na mão aqui já. Tamo levando aí, a criatura já tá guardando a gente ali na avenida. Fizemos duas apreensão aqui, tamo levando os mesmos pra delegacia, S.L. Vira pra parede, senhor. O maluco tá mentindo aí, cara. Tá mentindo não, ó. Vira pra parede aí. Caladeiro, guarda-roupa. Vai, vai. Algeme esse verme e vamos morar. Algeme esse cidadão aqui. Bora, bora. E segue a velinha, vocês dois aí. Segue a velinha, vai. Vai. Sem dar pinote, se der seguir a estrada corretamente, vai tomar a corinhada na cabeça, hein. Eu tô sendo preso, senhor. Eu fiz nada aqui. Ah, como não, rapaz. Se você tava trocando tiro com nós, você não fez nada. Era eu não. Foi esse maluco aí, mano. Foi esse maluco aí na frente. Aí, ó. Nem conhece, cara, não. Esse maluco é mó panguão, tio. Ó, meu irmão, você tá cagado, meu irmão. Anda uma rápida aí, porra. Esse maluco aqui é musculoso, tio, tá ligado? É, lá na cadência os caras vão gostar do seu corpinho, viu, irmão? Malhou perna não, caralho? Bora, mano. E esse volta e volta ali. Ih, eu tô falando. Não me engana isso aí, aquele pré-caro. Ô, sem correr, sem correr, sem correr. Se correr, vai tomar choque, velho. Vai, cara. Ih, isso, senhor. Fiz nada. Não, 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 né? Não, não, né? Delegar assim, né? Vamos conversar lá. Então, tem um foragido aqui. O rapaz é tão esperto que nem tirou nem a calça, né? É. Como é que você saiu da cadeia, irmãozinho? Avisa, fala pra nós aí. Já perdeu mesmo? Canta pedra aí. Fala aí. Que dia que você saiu? Vou falar só com o meu advogado, tá ligado, maluco? Não quero o papo que vocês, não, mano. É, não, né? Tu monta as pontas. Que dia que eu saí, rapaz? Fala aí, mano. Como é que você saiu? Canta pedra. Já perdeu mesmo. Já perdeu, mano. É, essa prisão de bosta aí, nós podemos cavar um buraco lá e sair, mano. Por baixo, tio. É simples assim. É. Eles acham que nós vamos cavar de novo, rapaz. Entra cada um de um lado aí da viatura. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa ele entrar aqui. Entra de caô aí, busco-loso. Oh, você não, mano. Fazer aí, fazer aí. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Vai, entra os dois atrás aí, vai. Vai lá, vai lá. Um de cada lado, um de cada lado. Bora, bora. Vai lá, ô bombadão. Vai lá pro outro lado. Vai lá, garoto fitness. Entra aí. Aí, boa. Calmei que tá uma porta aberta aqui. Os caras não sabem fechar a porta. Tá todo de embado, né? Seguinte, ó. O que eu vou fazer? A viatura de rotão já chegou aqui pra poder tá levando os dois vermes aí pra delegacia. A gente vai tá voltando ali pra baixo pra tá pegando a nossa motocicleta. E eu já volto com vocês aí. Não tá dando não. Deixa esse cara aí. Tá algemô. Pera aí, não aguenta aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Que... Pera aí, pera aí, vai lá, vira lá, continua lá. Vai ficar difícil, né? O que é isso?